O meu nome é Daniel Taube, meu pai faleceu há alguns anos, foi abogado, abogou em São Paulo, formado de lado direito de São Francisco, da turma de 33, a mesma turma do Miguel Reale. E eu conheci, porque eu sou um dos fundadores de um movimento chamado Pantanal Alerta Brasil, pela defesa do Pantanal Mato Grosso. Eu fui casado durante muitos anos, não tive a sorte de ser casado com o senhor 69 anos, com a dona Maria José, mas tive casado com uma mulher maravilhosa durante 15 anos, e ela é prima e irmã do governador do Mato Grosso, hoje Dante de Oliveira, o homem da emenda Dante, hoje governador do Estado. E juntos, e com mais pessoas do governo do Mato Grosso, na época, mas basicamente da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mais os pantaneiros e grupos de artistas, porque eu estou muito ligado às artes, fundamos um movimento que foi importante dentro da história do ambientalismo brasileiro, chamado Pantanal Alerta Brasil. se transformou em fundação no começo dos anos 90, e eu fui o primeiro presidente dessa fundação. Eu estudei, fiz história na Universidade de São Paulo. Eu só queria fazer um parêntese, que um dos frequentadores assíduos desse movimento, das coisas que nós fazíamos, porque o que nós fazíamos muito? Eram debates, fóruns de debates, em que juntávamos a comunidade científica, a comunidade artística, jornalistas, gente da região, principalmente autóctones, habitantes da região, para discutir os problemas do Pantanal, principalmente depois da divisão dos dois estados, e os problemas começaram a ser maiores, para conseguir observar. Então, um grande frequentador de nossos debates, fórum de debates em São Paulo, porque começamos em São Paulo, com um fórum em que é atuado pelo Brasil em São Paulo. Era um homem chamado Érico Magalhães Silveira, que era da turma de 17 da Faculdade de Direito de Recife. Conheceu? Érico Magalhães Silveira, lembra-se? Lembro, lembro. E nós estamos agora desenvolvendo um projeto ainda embrionário, de memória, cujo tema é memória, a memória, que é essa grande doença nacional que é a falta de memória que nós temos, e da mesma forma que nós sempre fizemos, ou seja, com fóruns de debates, através de cinema, através das diversas artes, fotografia, cinema, música, dança, e fazendo esse fórum de debates com as pessoas e começando a documentar. Então, são vários grupos ilumidos, alguns grupos ambientalistas, como a OICOS, a Fundação Pantanal do Brasil, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o Centro de Estudos Avançados da USP, porque um dos integrantes do movimento contra o Mato Grosso do Brasil é o professor geógrafo Aziz Absabe, do Instituto de Estudos Avançados da USP em São Paulo, e o jornalista que durante 30 anos foi do João da Tarde, Randal de Azevedo Marques, mais o presidente da Dufi Marte, que é a associação dos docentes da Universidade Federal do Mato Grosso, que é o José Domingos Contra Filho, um grande batalhador pelas causas nacionalistas brasileiras. Enfim, são todos bons nacionalistas. Mais a turma do Tiradentes do que do Joaquim Silvelli. Todos idosos. Alguns mais idosos, outros menos idosos, mas isso não importa, somos todos contemporâneos, não é verdade? É. Mas se colocarmos dessa forma, somos todos contemporâneos. É. Estamos todos repartindo a mesma... E bom, enfim, e obviamente, o senhor como testemunha viva dessa história que disseram, e com uma vida tão rica, tão maravilhosa, que eu conheci um pouco, andei estudando um pouco, e fascinado, completamente apaixonado, assim. É difícil, porque veio toda uma emoção estar aqui na sua presença, para mim é um privilégio enorme. Então, nós estávamos querendo colher um depoimento seu. Eu li muita coisa, muitos artigos, muitas coisas e tal, a respeito da sua vida, principalmente depois que foi ao Rio de Janeiro, por causa do pistolão lá em Recife, que pegou o seu lugar do concurso e o senhor foi obrigado a ir ao Rio de Janeiro, desde o seu caminho, através do Rio de Janeiro, quando o senhor entrou no Jornal do Brasil, e a partir de toda a sua história, a partir daí, eu li muito, a gente conhece bastante, é claro que é sempre importante a gente saber, eu fiquei fascinado pelos livros que o senhor lê, que escreveu, a história do Japão, o capital que se faz em casa, e essas coisas tão bonitas, que são tão importantes, principalmente no momento de habitação da nossa economia e das nossas reservas, que estão levando tudo, enfim, eu fiquei encantado com tudo isso, mas eu pensei, como é um projeto de memória, e nós não temos muito tempo, assim, de privar da sua presença, que já é uma honra, precisávamos alguns minutos, e eu pensei, se o senhor pudesse dar um depoimento, durante esse período que nós estivemos aqui, que ficasse centrado mais nos primeiros anos de Recife, da época, da memória que o senhor tem, do seu pai, dos seus pais, e dessa época, desses primeiros 24 anos de sua vida no Recife, e gostaria que o senhor falasse um pouco disso, e, porque o senhor saiu do Recife, e me parece que é por causa desse concurso que o senhor ia, o senhor ia fazer para o magistério, e tinha um pistolão lá que pegou no lugar, não era isso? É, se o primeiro, o concurso é altidimitivo. Posso voltar para gravar? Não, posso. Eu saí de Pernambuco, porque eles admitiram, como professor da Pauta da Direita, um candidato que não tinha feito concurso, e foi admitido apenas, porque se apresentou o convívio do Recife. Essa é a sessão que eles abrirem no Recife da Pauta. O meu grupo escreveu três artigos, contemando exatamente essa solução, e daí, como ele foi escolhido, eu não tive outro recurso, porque saí de Recife, porque doze professores tinham admitido exatamente essa candidatura sem concurso. Perfeito. 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 E o senhor, com magro no coração, foi obrigado a sair de Recife, porque estava chateado com essa situação. Eu só que eu saí três artigos, contemando essa solução. Com essa solução. Com essa solução, eu faleci, com o concurso de dez ou o oito professores, eu não tinha outro jeito de sair de Recife. Mas Recife nunca saiu do senhor. Nunca saiu. O senhor saiu de Recife, mas Recife nunca saiu do senhor. É claro, ao contrário, eu cada vez me sinto mais Pernambucano. É. Eu li um artigo do senhor, entre outras coisas, quando perguntado que jornais o senhor lia, a primeira coisa que o senhor falou é o seguinte, eu leio o Diário de Pernambuco, e dou uma vista no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, Jornal do Brasil Globo, mas o meu jornal é o Diário do Diário de Pernambuco, não é? Eu escrevi muito tempo no Diário de Pernambuco, no Jornal do Recife. Eu fui colaborador também do Jornal do Recife, lá naquele tempo, que tinha um amigo de Deus dentro da sua redação, e foi um amigo meu que me levou exatamente para ser redator do Jornal do Recife, no Jornal do Recife. Eu fui, escrevi uma cómica no Jornal do Recife, uma série de cómica no Jornal do Recife. E, de certa maneira, as milhas do Diário de Pernambuco, eu acabei sendo um elemento do Jornal do Recife. Perfeito. O senhor começou escrevendo artigos, aos 15 anos, num jornal chamado A Província, né? Eu fiz um jornal chamado A Província, que saiu em Pernambuco, eu tinha 15 anos, escrevi um artigo defendendo o meu tio Barbosa Lima, que tinha sido o governador de Pernambuco. Alexandre José Barbosa Lima, o seu tio? Alexandre José Barbosa Lima. Eu, aliás, e meu pai, Sintra Lima, e eu fui registrada como Alexandre José Sintra Lima. Mas foi meu pai que mudou a iniciativa de mudar o meu nome para Alexandre José Barbosa Lima, e, assim, pela admiração que ele próprio tinha, pela figura do meu traducio, do meu famoso aliás. Perfeito. O senhor tem essas recordanças, assim, memórias do seu tempo de infância, dos primeiros anos, ainda no final do século, no começo desse século XX? O que te guarda, assim, fundo na memória nesses primeiros anos, ou que você consegue lembrar, o senhor consegue lembrar de alguma coisa que ficou nesses primeiros anos, em Recife, de sua infância? 97. Já, em Sato Madeira, o século já tinha, o período já havendo começado muito antes. Mas eu recordo alguma coisa no Pernambuco, mas você só vai me concentrar, porque depois de tanto tempo, a gente tem que ir de Sato Madeira para se recordar de algumas epidórias, Então, você tem necessidade de espaço, de tempo, para fazer, de certa maneira, esse desafio à própria humanidade. É verdade. Mas o senhor se lembra, como era o seu pai? Como era a sua mãe? Como era o convívio com seus irmãos? Quantos irmãos o senhor teve? Quantos filhos teve seu pai, seu irmão? Meu pai era também de um recinto. Eu não lembro, casou com a irmã do governador de Pernambuco, que era o senhor, e fizemos a faca de mim. E foi por que ele foi aceito. Deve parte da minha mãe, que eu não dei de nome, que eu fui registrado inicialmente com o senhor, e o senhor disse que era o senhor. E não dei o nome para o senhor José da Rosalina, que assumiu, quando tinha 12 ou 13 anos, de modo que atribuiu essa homenagem ao velho, ao tio da Rosalina, atribuiu mais a vontade que é o senhor. E o Sintra? O senhor sente que tem Sintra na sua formação, ou na... De que fala o senhor quer o Sintra? A família da Sintra era muito grande, eu pertencia à família Sintra, e recordo sempre essa origem, porque eu me sinto mais ligado ao Sintra do que aos avós ali. E quantos irmãos o senhor teve? Eu pertenço mais. Eu nasci de momento. Eu acho que tive dez e mais. Dez e mais. Dez e mais. Dez e mais. Família do Melo. Um dos avós ali, que veio para Minas Gerástica e o outro saiu também de Pernambuco. E eu não sei para que estava. A gente recolhe aqui no Melo, porque você vai ver, tá vendo? Um exercício de memória. Tá certo, tá certo. E mais pra frente, a sua infância tem lembranças e da sua adolescência? Na escola, como era no Recife? Quais as recordações que o senhor tem dessa Recife dos seus primeiros anos? Dos dez, quinze anos de idade? Como era a vida em Recife? O meu primeiro artigo foi exatamente em defesa do meu time, que tinha sido... Então, talvez o meu primeiro artigo foi um artigo de defesa do governo dele, que tinha sido 93 a 96. Tá certo. E... Meu pai era trabalhão no Recife. E uma coisa que hoje eu vou chegar a lamentar é que quando eu saí de Pernambuco, eu saí em consequência que a cadeira que eu pretendia era uma cadeira de professores com essa nomeação no curso, eu saí de Pernambuco. Meu pai e minha mãe vieram para eu ir e dizer, porque não conseguiam viver longe do filho. Ai, que bonito. Que coisa bonita. Nossa. E o senhor voltou para Pernambuco depois, quando foi eleito governador, em 48. E como foi essa volta? Se bem que Recife nunca tinha saído do senhor e nunca saiu, cada vez mais o senhor diz que continua cada vez mais forte pernambucano, como foi a volta em 48? Depois de tantas histórias, depois da sua entrada na BI, na ABL, como deputado federal já duas vezes, depois de ser presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, como foi a volta a Pernambuco durante esse período do senhor? Foi uma volta tormentosa, porque eu tive que defender exatamente o meu retorno, que eu tinha tido contra um candidato que tinha sido apresentado contra a minha candidatura. Aliás, tinha sido um filho do professor da faculdade de Recife, bem horrível o pessoal. Mas ele aceitou exatamente a indicação. Eu venci a eleição em 579. que depois, com uma revisão mais completa que se fez de resultados eleitorais, passaram 900 votos. Nossa, dobrou. E assim já foi governador. Foi governador. Como governador. Voltou como governador. E como foi exercer um cargo executivo? O senhor que estava sempre ligado ao jornalismo, a cargos legislativos, como foi esse período exercendo um cargo executivo? Como é que o senhor se sentiu? Eu tinha certo contato com os cargos executivos e que eram pertencidos exatamente a uma organização que exigiam esse retorno. Sem dúvida. Eu lamento. Até que não esteja aqui o senhor Carlos Eduardo. Eu tinha pedido que ele esteja aqui porque ele está aqui. pedindo que eu tinha feito com o meu... O senhor José não me nao 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 nao. Eu peguei a ele pra ele ficar exatamente como responsável por essa... Por essa... Não, claro, claro. Mas que bonita história. Nossa, é como o vente mesmo. E a sua luta sempre em defesa dos interesses nacionais, né? Desfraldando a bandeira. Como o senhor diz, advogado do Brasil. A sua causa sempre foi o Brasil. E defende o que eu chamava nacionalismo. Porque houve no Brasil muita gente que achava que o nacionalismo era uma ideia atrasada, retrógrada, tudo mais. Eu achava que era uma ideia fundamental na formação e na vida de todos os brasileiros. Era o nacionalismo, a defesa intransigente do Brasil. Dos interesses nacionais. Dos interesses nacionais. E o senhor, tem uma coisa que eu queria conversar um pouquinho com o senhor. O senhor tem uma simpatia muito grande por alguns nomes nacionais que o senhor coloca sempre quando vai dizer que o Brasil tem dois partidos. Tiradentes e Joaquim Zubá. Então, no caso do Camarão, no caso do próprio Getúlio Vargas, no caso do Rui Barbosa e sua Oração dos Moços. E essas figuras importantes e tal. E ao mesmo tempo, e também o senhor fala muito, que eu achei muito interessante, quando o senhor coloca, do ministro da Fazenda do governo do Washington, como ele introduziu leis protecionistas que são importantes até hoje, para dizer de que forma os Estados Unidos sabem defender bem os seus interesses, enquanto que o Brasil não sabe. E ao mesmo tempo, o senhor colocou uma coisa que eu achei muito interessante, muito bonita, no pronunciamento seu, na posse na ABI, em 78. Dizendo assim, na realidade, os homens talvez não sejam tão importantes. Importantes são as situações que acabam construindo as figuras de que precisam. A gente sabe, eu fui, exigentemente, não falando isso. Quando houvesse uma causa do Brasil, podia estar certo de que eu estava a favor dos interesses brasileiros. Essa foi uma característica da tese do nacionalismo, porque eu considero que no Brasil nós temos que colocar acima de tudo a defesa dos interesses do Brasil. Tá certo. Eu escrevi um livro sobre o Alberto Torres. Quem foi o Alberto Torres? Professor, quem foi o Alberto Torres? O Alberto Torres foi governador do Estado do Rio de Janeiro. E foi uma grande figura que defendeu os interesses dos nossos, nas oportunidades. Por isso, eu escrevi um livro de um que foi quase 604, sobre a vida de Alberto Torres. E em que fase ele foi governador do Rio? Ele foi governador do Rio em várias faças. Porque ele era político no Estado do Rio de Janeiro. Ah, tá, tá certo. E foi assinado exatamente pelas as coisas que ele foi tomado. Pelos livros que eu escreviu, eu fiz a biografia de Alberto Torres. É um livro fundamentado. Qual é a relação que tem no Porto das Caixas, que é um lugar que o senhor vai, sempre parece, visita uma vez por ano, com Alberto Torres? Que parece que o senhor faz uma relação dessa cidade com Alberto Torres? Eu penso que tinha, mas eu assisti de momento. Ah, tá certo. Mas o senhor continua indo para lá? Por ter sido tantos autos. É, tantos autos. Eu tenho tratado e termino. É verdade, é verdade. Que às vezes falha. E o senhor se envolveu, então, na anticandidatura em 74 com o Ulisses Guimarães, né? Que foi um momento muito importante da história brasileira, porque era aquele momento... da candidatura civis contra a candidatura dos militares que iam se revesar para o governo. E nós achávamos que havia necessidade de uma oposição a esse movimento de só ter candidatos militares, né? E o Ulisses Guimarães estava de acordo também com essa coisa. Daí veio a chapa Barbosa Lima, o Ulisses Guimarães Barbosa. De uma reação contra os candidatos militares. É. Tem essa característica. Não foi uma candidatura gratuita apenas por um homem grande, de quem desejasse uma determinada promoção. Foi uma reação contra os candidatos militares. Perfeitamente. Perfeitamente. E o senhor disse em um outro artigo também, que conheceu o tio do Fernando Henrique Cardoso, que foi general Felicíssimo Cardoso, que não confiava muito no sobrinho dele, né? Felicíssimo Cardoso, lembra desse nome? Não, não... Tá certo. O nome não me é estranho, mas o senhor não me lembra realmente como me referiu a ele. Tá, me referiu a ele. Tá certo. A memória está fazendo... Não, imagina. O senhor também disse em um artigo, há um ano atrás, dois anos atrás, que prefere não tomar nenhum remédio que prejudique a memória. Pode dar, mas que não atrapalhe a sua memória. E que continua prodigiosa, porque o senhor está falando sobre coisas... E com tanta desenvoltura e com a capacidade de memória muito boa, muito forte. E como é o seu dia-a-dia hoje, assim, como a sua alimentação... A alimentação é a alimentação normal, normal, normal. É uma prescrição médica, não, que eu... De certa maneira, o que me caracterizou foi... Sempre, ou uma... Uma saúde... Se permitiu chegar a 102 anos. A 103 anos. 103 anos. E sua esposa, como está? A minha esposa está bem. É... Perdeu um pouco de... De menor a verão, nossa. está viva e eu tenho um grande prazer em que ela esteja ao meu lado em todos os momentos em que a família se vê estão juntos há mais de 70 anos porque o senhor a conheceu em 28 em 28 né eu casei em 38 ela morava em São Paulo paulista era paulista e eu custo às vezes a lembrar realmente porque foi esse encontro eu morava no Rio de Janeiro porque foi esse encontro com a paulista eu penso que foi numa estação de águas de águas né Cambuquira em Minas Gerais não é isso? isso, porque vocês se encontraram e tiveram quatro filhos quatro filhos já temos o o mais velho o mais velho os outros filhos estão vivos ainda e tem um que de certa maneira é o que eu já sentava eu estava de caminhar eu fui de Olinda até a Goiânia são cerca de nove até dez e fomos a pé eu e Mussolinho Mussolinho nós tínhamos um colega de um do Jordão que era nosso companheiro também e morava em Goiânia e veio essa ideia de uma fantasia de e a pedra a vida como testemunho de amizade a ele ele pertencia a uma família de grande significação no município em que residia perfeito e o senhor caminhava muito naquela época andava bastante gostava essa excursão por exemplo de Olinda a Goiânia era uma excursão de nove até dez nós pesamos a pé foi em Mussolinho nossa que maravilha e o senhor praticava natação remo praticava natação era remador do clube náutica viva livre nesse tempo as regatas estavam suspensos mas eu era a prova da artição que disputava os pares de honra nossa que beleza que beleza puxa vida aquelas senhoras antigas eram extraordinárias tínhamos uma composição de tal maneira que deviam continuar a ser essenciales para o que eram ideais muito sensíveis à força das condições é verdade e o sentimento nacionalista nasceu em 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 penambuco mesmo né eu nunca pensei em não ser nacionalista ou não defender o interesse no Brasil e o governo que o governo é um nível fundamentalista nacionalista E como o senhor está vendo a situação hoje no Brasil? Como é que o senhor está sentindo? Maracolicamente, eu vou ter esse pouco de identidade, eu vou ter esse pouco de identidade, eu vou ter esse pouco de identidade nas causas e nos interesses do Estado Unido. E eu achei que a independência do Brasil conversava pelo Estado Unido. Perfeito. A dependência do capital externo, sem fazer cobrança interna, e sem produzir o... E a venda da Vale foi uma coisa que o entristeceu, não é? O entristeceu muito, eu servi várias coisas, outras contas, o Vale do Doce, agora os argumentos estão nos meus artigos. Estão todos nos seus artigos, é verdade. O que eu estive reportando, eu comecei a escrever esses artigos, nos domingos, no Jornal do Brasil, quando eu era redator do Jornal do Brasil, desde 1921. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu passei a ser redator do Jornal do Brasil. Mas como o Jornal do Brasil defendia muitas causas, naturalmente, eu tinha necessidade de ter uma coluna que registrasse exclusivamente o meu pensamento. Perfeito. Foi, comecei em 1927. Você escreveu uma coluna semanal no Jornal do Brasil. Uma coluna semanal, no domingo. E até hoje, eu li a maioria silenciosa da semana passada, que é um belíssimo artigo. Meu filho, o Carlos Eduardo, me ajuda atualmente. Tá certo. Mas eu continuo com a prescrição que comecei em 1927. Que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Que coisa magnífica. Tantos anos. São oitenta e poucos anos de jornalismo. Então, eu entro um pouco mais porque eu entrei em Jornal do Brasil em 1920. Em 1921, acho que foi 21. O meu sonho era ser professor de Direito em Recife, porque eu tinha tirado distinção, a nota mais alta, das oito cadeiras que concluem o curso jurídico. O que é isso? Eu disse, distinção em todas as cadeiras. Foi talvez o único, na minha turma, foi o único que tirou distinção em todas as cadeiras. Porque tinha um rapaz que disputava exatamente as notas dos concursos, mas esse não conseguiu, em dois estados não conseguiu a nota máxima que eu havia conseguido. Mas o senhor acabou voltando a Pernambuco como governador do estado, não é? Acabei. Eu fui para o Rio de Janeiro em 20 e 20 anos. Fui governador do estado em 41. Oito, não é? É 48 a 51. A 51. Depois o senhor voltou como deputado federal no final da década de 50, né? Eu voltei depois como deputado. Desistir da vida política, porque realmente, com a mudança para o Brasil, que eu defendia na educação, e a comunidade avançada, não era para a conveniência, não pudesse, não pudesse, não pudesse, não pudesse, não pudesse, não pudesse. Era difícil encontrar os elementos necessários para a sobrevivência da família. É verdade. Mas o senhor ficou em Brasília nesses primeiros anos ainda? Chegou a ficar os dois primeiros anos? De 60 a 63, né? Eu fiquei aqui em Brasília. Muitas vezes, sem a presença de minha filha, que minha filha tinha ficado aqui, porque eu tinha uma filha boa, e eu precisava exatamente de uma assistência maior. Mas porque minha filha ficava aqui, eu ia falar. Nossa, eu acho que deve ter sido os últimos momentos em que vocês ficaram separados, assim, por mais tempo, né? Graças a Deus, foi outro momento em que nós separássemos. Mas nessa ocasião, no interesse da educação da filha, eu estava estudando piano aqui no Rio de Janeiro, nós fizemos esse sacrifício, esse sacrifício dessa separação. Porque eu achava que a companhia de minha filha era mais importante do que exatamente a menina para a dozeira. Olha, que bonito! E o senhor está nessa casa onde nós nos encontramos agora há muitos anos, também desde os anos 30? 30, 31. Eu acho que ela acabou com a construção em 31. E esse terreno não tinha, a construção não tinha nada, era um terreno inteiramente louco. Então o senhor se casou e os primeiros anos do seu casamento já foram nessa casa? Já foram nessa casa porque eu... eu casei. Em 31? Em 31? Em 31. Eu acho que o senhor está na rua Gustavo Sampaio. E o que o senhor acha agora de estar do lado, foi erguida uma escola do seu lado? Quer dizer, uma pessoa tão ligada à educação, ao magistério, e ter uma escola que é sua vizinha? vizinha de uma escola aparentemente eu devia ser simpático com essa ideia mas quando eu fui morar com 11 famílias na vila que se tinha construído junto com os interesses dessas famílias eu deixei de ser muito fiasco eu imagino porque acabaram com a tranquilidade com a sua tranquilidade mas ao mesmo tempo é impressionante como deve estar intrinsecamente ligado a casa a história toda sua nessa casa, nesse espaço físico a importância desse espaço físico na sua vida eu acho que na Caladeira cobriram essa sensação minha com a presença de uma escola que eu sempre aposentava a tal de sem prejuízo dos moradores que eram muitas famílias que moravam aí na Caladeira e a sensação sabia se tiveram que procurar aqui no Rio de Janeiro uma nova instalação que não era fácil realmente conseguir de uma maneira para a outra ou pelo menos era ser que se afastasse muito do centro do hospital que se afastasse que se afastasse que se afastasse que confesse que se afastasse